Mas uma vez que tudo isso está teorizado, quer dizer, quando o sistema tonal chegou em uma fase que as pessoas encontraram isso como um consenso, você já tem a teoria estabelecida, a teoria do campo harmônico, como é que faz modulação e tal, os compositores começaram a prestar atenção em uma coisa curiosa, que é a seguinte, no caso do acorde de Dó maior, né? Se a gente sobe cromaticamente uma dessas notas, a gente chega muito próximo de um outro tipo de acorde que pode ser alcançado simplesmente descendo uma outra dessas notas. Então, por exemplo, Dó maior, suco um semitom, o Sol, e desço um semitom a nota da fundamental. Eu tenho um acorde de Mi maior em segunda inversão, com baixo em Si. É só reorganizar esse acorde para um estado fundamental. E eu tenho aqui um caminho muito orgânico e muito natural de Dó maior para Mi maior. Essa é uma modulação muito difícil de se fazer. Durante todo o período que se estabeleceu o sistema tonal, desde o século XVI, XVII, passando pelos tratados de Jean-Philippe Ramon, através da descrição de Rousseau, na enciclopédia de DeRoy d'Alembert, naquele período do Iluminismo, todo esse processo, ele foi, vou dizer assim, se entendia sair de uma tonalidade e ir para outra como um processo realmente muito complicado, muito dispendioso, por causa dessa concepção entre unidade e variedade. Os compositores precisavam encontrar caminhos que fossem levar a novas tonalidades, por exemplo, se você partiu de Dó maior, você só podia ir para tonalidades que tinham algumas notas comuns com Dó maior, porque senão o nível de variedade era tão grande que o discurso se esvacelaria. Então, as pessoas modulavam assim, você está em Dó maior, você modula para Sol maior, para Fá maior, para Lá menor, às vezes Ré menor, que é um correlato da tonalidade de Fá, ou Mi menor, que é um correlato da tonalidade de Sol. Tinha ali cinco, seis tonalidades através das quais os compositores poderiam passear, existiam modelos melódicos que conduziam essas modulações, mas era muito difícil você pensar em uma peça que conseguisse manter uma coerência harmônica, melódica, uma coerência tonal, vamos dizer assim, modulando de Dó maior para Sol, de Dó maior para Mi maior. São quatro sustenidos de diferença, então realmente é uma coisa bastante complicada de se fazer. Por favor? Superísimo, bom, bom, bom de novo menjadi? Bom, Bom,